Bom galera, bem-vindo a mais um vídeo Vida de Técnico. Eu estou com esse notebook Lenovo e o problema dele é um problema bem comum em muitos notebooks, que é a dobradiça quebrada aqui. Bom, a dobradiça quebra, ele tem alguns tuchos de fixação e aí vai ficando dura essa dobradiça aqui e ela acaba quebrando a carcaça. Então, vamos ver aí, vamos colar ela. Primeiramente, manusear com muito cuidado, né, pra não afetar o LCD. Então, muitas vezes eu seguro aqui, ó, eu firmo ele aqui pra abrir. E aí, vamos verificar aqui. Aqui pra vocês verem aqui. Quebrado. Agora, vamos abrir aqui ele. Vamos desmontar ele. Deixa eu ver se é só na pressão. Parece ser só a pressão. É só aquelas garrinhas. Bom, vou usar as duas mãos, porque uma mão só é perigoso. Vamos ver se é só pra vocês. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Bom, ele é fixo só pelas garrinhas e colado com essa mini fita dupla face aqui, que prega no vidro, então é bom manter ela, aí a parte que está quebrada é aqui dentro, olha as porquinhas, as porcas de pressão, deixa eu ver aqui do outro lado aqui, do outro lado ela está bamba, então vamos ver qual é a situação dela aqui para a gente ver. Bom, aqui galera, o que faz ele quebrar a tampa é essa peça aqui, é a dobradiça que fica muito pesada, pode ver aqui, ela está super dura, tanto essa de baixo como essa de cima aqui, para você ter uma ideia, muito dura mesmo, então não há tampa que suporta, então o que faz aqui, tem umas dobradiças, que ela tem um parafuso bem aqui, bem nessa parte, nessa pontinha aqui, aí você desparafusa ela e deixa ela mais bamba, nesse caso aqui, ela não tem, não tem, então o que tem que fazer é tirar ela fora e jogar um calor aqui para ela ficar mais macia, mas não pode ficar muito macia não, porque senão a tampa fica mola, então é isso aí que eu tenho que fazer aqui para ficar melhor, tá, vou desmontar ela aqui para fazer isso aí, até a parte de dentro aqui está a bamba, então ó, esse aqui também está quebrado por dentro, que nem eu falei, tem que jogar um calor aqui, se tiver um maçarico, joga um calor aqui, ou até mesmo um soprador de ar quente, tá vendo, olha aqui, extremamente duro essas dobradiças, posso dizer aqui que está três vezes mais dura do que precisava, aqui, não adianta colocar óleo lubrificante, que não resolve, então eu vou aquecer aqui para ver se fica mais mole, mais macio né, estou aquecendo ele daqui, é como se fosse para tirar a rigidez do aço que tem aqui, esse aqui geralmente eu uso maçarico de solda, maçarico de fogo direto, só que como eu estou sem aquecendo agora aqui, eu dei um problema, aí eu estou aquecendo assim, bom, aqui, aqueci, esse aqui ficou mole, mas assim, por sorte que ele não ficou muito não, ficou só um pouco, não pode emolecer muito, porque senão, a tampa fica fechando, fica fraca né, quando você vai fechar ela, ela fecha, não segura, essa aqui ficou um pouquinho mais forte, então por sorte essa aqui vai segurar bem, pode ver aqui que essa aqui aqueceu mais ó, bom galera, bom galera, as dobradinhas estão aqui, parafusada aqui, encostada com os parafusinhos dela, com as porquinhos, os tuchos em menor, agora a gente vai colar eles e pregar aqui ó, para vocês terem uma ideia de como vai ficar, vamos colocar aqui, pregar, a cola que a gente vai usar é esse acrílico aqui ó, é o mesmo acrílico usado em vituração de dente, você acha em lojas que vendem materiais para dentista né, suplemento as coisas assim, bom, mistura aqui o acrílico com a, um, com o catalisador dele, aí a gente joga aqui, essa parte um pouquinho, no outro parafusinho aqui ó, e bem lembrando que essa cola aqui é muito rápida para secar, então, ela é uma cola que seca com a luz, quanto menos luz nela direto, antes de você moldar ela aqui, é melhor, aí para secar ela rápido, se você tiver aquelas luz violeta, seca muito mais rápido, e aí Vamos lá. Vamos lá. Agora eu deixo secando um pouco. Depois eu vou abrir ele e reforçar a cola. Bom, aqui foi reforçada a resina de novo, depois que fixou o parafuso certinho, as porquinhas. Agora é só parafusar elas, agora que fica ok. Agora que eu misturo aqui, misturo aqui a resina com o catalisador. Lembrando que ela seca rápido. Eu coloco um pouco aqui. Ok. Ok. Coloco um pouco aqui também. Deixado aqui. Agora deixa secando aqui. E aí? Ok. 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 Agora é só esperar ele secar. Para depois reforçar, né? Para secar um pouquinho, eu vou reforçar ainda com mais resina. Isso é só para moldar os parafusos. Isso é só para moldar os parafusos e os tochos no lugar certo. Isso aqui já está quase moldado. Agora com os tochos fixado, eu vou preencher o que faltou com a resina. Tomando cuidado para não tampar o buraco do parafusos. Isso aqui, senão complica. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. E agora fica firme. É só secar e montar. Tá aqui para a forçada. Ficou bem resistente. Bora montar. Ficou bem resistente. 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 Agora é esperar secar. Verificar se está tudo ok e montar. Bom notebook finalizado aqui. A dobradiça. Vamos lá. Apertada firme. Apertada firme. Ficou bem resistente. Apertada firme.